Salve, salve! Começando mais um Vais aonde aqui em Dubai, depois de menos de um ano, na verdade, do meu vídeo mais assistido aqui do canal. E dessa vez a gente vai fazer um negócio todo muito diferente. Vai ter helicóptero, vai ser passeio de lancha, vai ter também neve em Dubai, cara. Sério, neve em Dubai. Na última vez estava uns 40 graus. E vamos começar esse vídeo, vamos parar de falar e vamos mostrar aí como a gente mostrou da outra vez, só que de uma maneira diferente, beleza? Bora! E quase tudo pronto aí para descer de tirolesa da altura do 42º andar, 42 andares aqui. e a gente pode ver um pouco da praia mais famosa de Dubai. E daqui a pouco a gente vai descer aqui abaixo da marina, cara. Incrível, incrível. Muito maneiro mesmo. Só a vista que já vale, né, cara? Incrível. Você está pronto? Sim. Você está seguro? Sim. Você está pronto? Pronto? Pronto. 3, 2, 1, go! Bom demais. Tranquilinho. Ó, a vista móvel só bom. Bom demais. Muito maneiro mesmo. E muito tranquilo essa tirolesa, sério. Um quilômetro. Aí tem uma inclinação mais ou menos a 16 graus. Então é bem suave. Passa por cima de todos os cruzeiros aqui. barco, iate, etc. E é bem maneirinho. Depois eu vou confirmar o preço, mas como sempre eu vou deixar aqui na descrição o preço se você quiser fazer. E eu descobri lá em cima também que é da mesma empresa, do Skydiving, e também daquele drone voador lá muito doido que você põe. É tipo um mini helicóptero, né? Então começamos bem aí Dubai, hein? E pra não perder o costume aqui do canal, né? A gente vem comendo um lugar aqui que é tipo como se fosse um... Não um boteco, né? Mas como se fosse uma mini padaria de frango assado. E esse frangozão aqui, ó. Mostra aí, cara. Olha o tamanho. Quando quer 26 reais, dá menos 30 reais. E aqui o meio frango deve ser amendado. E os acompanhamentos. E os acompanhamentos, né? E tudo junto. Humus, batata frita, esses picos aqui também são muito bons. E eu pedi um shawarma, que é como se fosse o kebab, né? Que eu peço lá, só que sem pão. E tá saindo também por 30 reais. E saudade do Egito, que era... Com dois reais. Falar no Egito é bizarro. Mas aqui é mais barato que os outros lugares. Aqui pra... Pra você comer lá no shopping, você vai gastar por volta disso aí. 35, 40 reais. Aqui eu aqui, ó. Tchau, barba. Tomei queimadinho, mas tudo bem. Vou comer. Agora sim, já alimentado, a gente vai fazer o ski. Finalmente. Eu não sei se vai ser ski ou snowboarding. Tomara que seja snowboarding, porque eu quero aprender a fazer essa parada aí. Tô há muito tempo, né? E eu nunca estive numa estação de esqui. E olha só a distância que tá a estação de esqui. Na verdade, a pista de esqui, né? É aquele negócio ali, ó. Vê esse negócio vermelhinho aqui? Tá vendo que é altinho? Daqui a pouco a gente vai ter uma noção melhor. E parece bem grande. E aquele shopping ali é o Emirates Mall. Então, vamos que vamos. E... Torcer aqui. Bora! Vamos fazer aqui um ski, uma aula de ski. Conhecer também essa parte do ski Dubai. Eu já tinha vindo aqui nas últimas duas vezes, mas fiquei na parte de fora. E dessa vez a gente vai entrar, cara, pra fazer uma aula aí e aprender. Squi, finalmente. Minha primeira vez na minha vida aí. E vocês vão acompanhar aqui no canal Mais Aonde. Bora? Vamos começar? Tava vendo uma entrevista do Whindersson. E ele fala que pra você identificar brasileiro, é só ver quem fica fazendo isso aqui, ó. Pra ver a fumacinha, tá ligado? E eu sempre faço isso quando eu vou no frio. A gente, olha lá. Faz aí. Olha lá. Cheio de brasileiro. E aqui é frio pra cá. O Gabriel tá falando que era menos cinco. A orelha tá... Meu irmão, congelada. E daqui a pouco eu vou aprender a fazer snowboarding pela primeira vez. E olha que bizarro, né, cara? Aqui em Dubai. Eu ainda não tô acreditando. Daqui a pouco eu vou acreditar. Tem pinguim aqui também. Tem várias atividades. As criancinhas também podem fazer algumas paradinhas. Tem o trenó, tipo, Jamaica abaixo de zero ali também. Vamos ver o que dá pra fazer aqui também. Cara, e olha isso aqui, ó. Tô emocionado, cara. Tô emocionado. Tô emocionado, Gabriel. Mais tudo aí, ó. E aqui também a nossa companheira, Natália. Tá na excursão e eu quase caio. Não estou acostumando a andar na neve, né, cara? Está andando tudo errado. E olha que doideira esse teleférico aqui. E a gente consegue ver toda a pista, né? A galera descendo, ó. Olha a cara como... Olha, rapaz. Olha que demais, cara. A gente não fazia ideia, né, desse tamanho. Olha isso, cara. Muito doido. E lá de fora do nosso hotel, como eu te mostrei no começo do vídeo, dá pra ver, né? Pô, Gabriel. O seu foi devagarzinho, cara. Fiquei tão fácil. Fiquei tonto, cara. E a gente pegou o pacote que custa 350 de rampa. Que é a cotação de hoje, janeiro, fevereiro, na verdade, 2020. Tá valendo aí 430 reais. E aí você pode ficar quantas horas você quiser. E aí dá dinheiro também é uma hora de classes, né? A gente nunca... Eu nunca fiz snow, nunca fiz ski. Então a gente vai pegar uma hora de aula. Aí depois você pode ficar aí até, se eu não me engano, 11 ou 10 da noite. Então, se você chegar cedinho, tiver aula cedo... Cara, você fica o dia todo brincando aí. Bem maneiro mesmo. E pode fazer também as outras atrações. Tem outros tickets que não tem os passeios. São as baratas, pode ver pinguim. Cara, tem muita coisa pra fazer. Eu tô animado pra caraca que eu tô voltando a ser criança. E pretendo agora ir numa montanha de verdade. É um ticket de verdade? O quê? Você já foi numa montanha de verdade? Não, só de mentira. Eu também. Então, mas tá valendo, tá valendo. Chegou a minha hora de aprender a esquiar. A gente desce ele rapidinho. A gente fez um teste aqui. Dois descidas. E eu acho que eu levei pra esse negócio, cara. Gostei, hein? Só que eu não sei se eu vou gostar mais de snowboarding ou de esqui. Hoje eu não tinha aula de snowboarding e ter que fazer de esqui. Mas eu acho mais lheurinho. Mas tranquilo do que eu imaginava. Que parada maneira. Na moral, sério. Muito tempo que eu não faço um esporte assim. Que eu fico, ah, cara, eu quero fazer mais. Poderia ter ficado ali facilmente fazendo umas três horas de esqui. Só que quando você faz a aula, você não pode fazer mais. Continuar descendo, né? Infelizmente. Mas eu quero já numa próxima viagem. Ah, viajar agora pra neve. Olha que eu sou... Pô, praticamente 99% dos vídeos aqui são em lugares tropicais. E, cara, esse vídeo ainda só começou, né? Na verdade, tá no comecinho desse vídeo. A gente vai andar de helicóptero, vai andar de lancha. Então, já dá aquela esmagada no like aí pra continuar assistindo. E vamos continuar esse vídeo, beleza? E quem diria que nessa vez de Dubai estaria de casaco. Agora, na moral, tá batendo mó ventinho, frio. E na última vez aí, tá beirando 50 graus. Aí, a temperatura média agora dessa viagem aqui, na segunda vinda pra Dubai, tá entre 18 a 22 graus. Então, se você vier aí no começo do ano, principalmente agora em fevereiro, traga casaco, porque faz frio. E olha aqui a parte de dentro do iate. Meu Deus, eu acho que eu entrei num barco tão grande como esse aqui. Olha só. O que é isso? O cheirinho tá bom também. Ah, tem mais um quarto aqui. Caraca! Dá pra ver muito bem. Banheirinho. Aí, né, amigo? Helicóptero, passeio de iate. Na verdade, nem barco. Não pode nem chamar isso aqui um barco, né? Um iate. E o mineiro aqui de Dubai, que você pode conhecer, fazer um stopover, né? Quem não conhece, eu gravei um vídeo falando sobre o stopover. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Não sei quando vai sair, mas vai estar aqui em cima quando eu postar. E aí, se você pegar um Emirates, o avião vai ter que parar aqui em Dubai. E aí, você pode ficar três dias, cinco dias, quantos dias você quiser. E, provavelmente, você não vai pagar nada a mais. E, às vezes, quando você tem uma escala muito grande com a Emirates também, eles te proporcionam um hotel e um dia de passeio. Isso é muito maneiro. Olha aquele prédio enroladinho aqui, que eu mostrei no outro vídeo de Dubai, né? Agora dá pra ver melhor. Na outra vez eu mostrei pouco tempo, mas olha lá. Olha como ele faz todo o movimento assim, ó. E aqui é uma mesquita. Ó, bateu o sol certinho nela. Deixa eu ver a roda gigante que vai ser a maior do mundo, como tudo aqui em Dubai. Tem alguma coisa que é a maior do mundo, tem o maior prédio. Vai ter um outro prédio, vai ter um outro prédio que vai ser o maior prédio também. E a gente pode ver também a praia mais frequentada aqui de Dubai. Eu mostrei lá no meu outro vídeo, que a gente fez esse negocinho aqui. E agora o sol foi embora. Mas também vai ter outro prédio louco aqui, com um buraco no meio. E essa parte nova, como eu já mostrei, com a roda gigante, maior que a London Line, lá de Londres. E vamos voltar aqui pra dentro, porque tá frio pra cá, sério, tá muito frio. Quando vai embora o sol, meu irmão, fica muito tenso. Continuando aqui o vídeo, como eu falei, a gente vai andar agora de helicóptero. Não tinha sobrevoado ainda em Dubai. E, cara, é uma cidade gigantesca. E me amarro a andar de helicóptero, porque tem uma visão diferente. Até porque aqui é meio complicado pra voz de drone, né? Então, daqui a pouco vocês vão ver aí como é que é. Como sempre, todos os preços vão estar aqui na descrição do vídeo. Porque eu sempre esqueço na hora que eu vou gravar o vídeo, né? É, mais ou menos acontece isso aí. E aí, vamos conferir aí, botar uma musiquinha e apreciar Dubai por cima. E nesse voo de helicóptero de 16 minutos, a gente pode ver ali bem no início o Hotel Atlantis, que fica na The Palm, que é uma ilha artificial no formato de uma palmeira. A gente conseguiu ver também ali o Burj Khalifa, que é o prédio mais alto até então de Dubai e também do mundo. E na volta a gente viu ali o Burj Al Arab, que é um dos hotéis mais luxuosos e, quiçá, o mais luxuoso do mundo. E pra manter a tradição aqui dos meus vídeos de Dubai, eu vou terminar aqui diretamente do aeroporto. Cara, foi muito maneiro, temperatura muito mais agradável do que o do último vídeo. E aproveitando aí que você tá chegando no final, dá aquela desmaga de um gostei. Se inscreve no canal pra assistir os próximos vídeos. Dá uma olhada também no vídeo de Dubai anterior, se você não viu. E o vídeo de Maldivas também, que eu fiz junto com essa viagem. Juntamente aí também com a Maitu, que é a operadora, a agência que me torce aqui pra Dubai. E eles são especialistas aqui, principalmente da cidade. Lembrando também que em 2020 vai rolar a Expo 2020 aqui em Dubai. Expo 2020, não sei como que é o nome, mas é Expo alguma coisa, Expo Dubai ou Expo 2020. Que é como se fosse um super festival, evento. Cara, não sei como explicar. Mas é um negócio que vai reunir os principais artistas do mundo, principais genialidades, inovações. E gostaria de voltar, né? Então, comenta aí embaixo se você quer que eu volte pra mostrar essa parada aí da Expo. É isso. Praticamente acabamos aí mais um vídeo de Dubai. E até o próximo vídeo. Mas aonde, não sei qual vai ser. Mas ainda tem muito Brasil também pra ser feito até abril, quando eu volto pra Ásia. Beleza? Então, tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu! Tchau.